Eu não entendi o que é a pergunta que eu ia dizer com o uso eleitoral dos crimes. Eu acho que é meu dever como candidata pautar esse tema da homofobia, por quê? Porque o Brasil é campeão em mortes na comunidade LGBT do mundo inteiro. A cada dia, um membro da comunidade LGBT, seja um homossexual, uma lésbica, um transexual, um transgênero, enfim, as mais diversas diversidades que tem aí, um morre, seja por assassinato, seja por suicídio, porque há também uma alta taxa de suicídio nesse segmento pela pessoa não se sentir aceita, pela família principalmente e também pela sociedade. Então, o preconceito mata. Foi isso que eu quis dizer para o Everaldo, que eu não vou chamar de pastor, né, porque a gente não mistura política e religião. O Everaldo, ao fazer um discurso homofóbico de família, é só homem e mulher, ele ajuda a alimentar esse preconceito que faz com que as pessoas cometam crimes, crimes de homofobia. Então, é meu dever colaborar, eu acho que eu estou dando uma colaboração numa luta que é muito maior do que simplesmente um processo eleitoral, que é uma luta para acabar com essa coisa absurda, ridícula, medieval, que é o preconceito com as pessoas por causa da sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Isso, para mim, é algo inaceitável e eu tenho certeza, com certeza, que daqui a algum tempo, não sei quanto, os nossos descendentes, a humanidade que estiver na nossa frente vai olhar para trás e pensar e rir ou chorar diante dessa realidade que nós temos hoje ainda das pessoas se terem discriminadas por causa da sua cor, ou por causa do seu sexo, ou por causa da sua orientação sexual. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para avançar e eu acho que nós estamos avançando, porque essas reações fundamentalistas, elas são reações a um avanço. As marchas LGBT, do Orgulho Gates, por exemplo, tem ganho adeptos de milhões no Brasil inteiro, não só de quem é da comunidade LGBT, mas quem é apoiador da causa. Então, eles estão reagindo a um avanço que nós estamos conquistando, é uma reação, e, portanto, sendo uma reação, eles tentam impor a sua visão, mas eles estão acuados pelos avanços que nós temos conquistado, porque vem crescendo o apoio a essa causa. Então, nós precisamos continuar e esse momento de campanha eleitoral é uma oportunidade de ouro que a gente tem para pautar esse tema na sociedade brasileira e eu acho que ele está sendo pautado, graças à possibilidade de alguém como eu, não sou só eu, o Eduardo Jorge também pauta, enfim, outras candidaturas, mas alguém confrontar esses que são os fundamentalistas do tipo do Everaldo e os três que são covardes, não são fundamentalistas, mas são covardes, porque não têm coragem de se indispor com esses setores mais reacionários e acabam se enrabalando.